Vice-chefe bancada CNRT patrocínio Fernandes atua declaração política e a debate orçamentos do Estado de Nenriu em Rua Ruanulo e a Parlamento Nacional. Deputado José Força Política CNRT-NRT, estruturador José Timor-Gueb no ANPM, atudo de sentido pessimista, dão a toleradoras grita-sanrais mais Timor-Leste, se toda também tem que ir a consenso à Austrália. O Timor-Leste tem a ação de 56,56%, mas tem que ir a cruz para a Austrália. Em vez de decidir ir a zoe-venter, o presidente Timor-Gueb no ANPM considera que a Timor-Leste se depende da Austrália na companhia zoe-venter, se nem a decisão, a tubula lorica-dora grita-sanrais mais Timor-Leste calai. E a proposta de lei orçamentos discutida da UCN é que é o desenvolvimento da costa-sul. Enquanto o governo Timor-Leste, o governo Austrália assina acordo com fronteira marítima e a Nova Iorque e a Lorong-Nen Fulham-Marsu-Tinen-Riunrua-San-Lure-Singualu. Ex-ministro de Negócios Estrangeiros Austrália, Júlio Bissop. Ex-ministro adjunto primeiro-ministro da delimitação fronteira timor-leste, Hermene Zilio Pereira, assina acordo com fronteira marítima. O Sassin, o secretário-geral Organização das Nações Unidas, António Guterres, o presidente conciliação. Sraestina Teles e Lugayu, Xiemen.